Seu presidente, hoje foi instalado a comissão do Código Brasileiro de Trânsito, a IPL 3267-19. Eu gostaria de registrar o meu protesto aqui nesse plenário, pela maneira que foi instalada aquela comissão. Não existia um representante da oposição na mesa. Presidente, primeiro vice, segundo vice, relator. Coisa inaceitável, tem que ser vossa licitão concorda. Porque, geralmente, quando eu indico, eu indico o presidente, o relator, mas eu vou começar a indicar a mesa por completo, para que a oposição esteja sempre, pelo menos, em uma cadeia. Eu me agradeço, senhor presidente. Não é nada pessoal contra os colegas, inclusive fiz questão de votar em branco. Mas o presidente, o primeiro vice, o segundo vice e o relator, dois do DEM, um do PSD e um do PED. Então, eu gostaria da compreensão... Não, eu gostaria da... Eu lhe agradeço a compreensão da vossa excelência.